Boa tarde, terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje é dia 14 do 8, sexta-feira. Ó, continuo dia da semana. Vamos para nossas aulas? Então, peguem aí a coxila de português. Agora será português e em seguida ciências. Abram, turminha, na página 134. A prova vai fazer rapidinho a correção com vocês da aula passada. Tá? Página 134, exercício número 1. Como cada animal reagiu ao saber que o céu estava caindo, numere os quadrinhos para completar as frases. Então, o número 1, o peru ficou alarmado. Lá no quadradinho do alarmado, número 1. O 2, a galinha ficou espavorida. Lá no primeiro quadradinho, espavorida, coloca o número 2. E o 3, o pato ficou amedrontado. O número 3 é no quadradinho do meio, amedrontado. Ok? O 2, ligue cada imagem de animal ao que ele faz para produzir o sol. A letra A, a galinha, cacareja. A letra B, o pintinho, pia. C, o pato, o grasna. O peru, gruguleja. E a raposa, regolga. Três. Que acontecimento assustou a galinha? A queda de uma jabuticaba na cabeça dela. Tá? Teve alguém que colocou só a queda da jabuticaba. Tem que completar. A queda de uma jabuticaba na cabeça dela. Então, quem colocou só a queda da jabuticaba, corrija e completa, tá? O 4, o que a galinha pensou logo após o susto? Pensou que o céu estava caindo. Ok? A 5, em sua opinião, por que ela teve esse pensamento? Essa resposta, turminha, é pessoal, né? Mas por que ela teve esse pensamento? Porque ela não observou o que realmente tinha acontecido, que era a jabuticaba. Então, ela pensou que o céu estava caindo porque ela não se deu conta, né? Ela não observou que era a jabuticaba que estava caindo. Ok? O 6, como a galinha agiu logo depois do ocorrido, ela saiu correndo e contou que o céu estava caindo. Ok? Então, ela saiu correndo e contou que o céu estava caindo. 7, o que as outras aves fizeram ao ouvir o que a galinha contara? Elas se assustaram, vírgula, juntaram-se a ela e passaram a espalhar, a divulgar a notícia que o céu estava caindo. 8, o que a galinha e as demais aves poderiam ter feito para que a raposa não as devorasse? Assinale a alternativa correta. Então, essa aí é a segunda frase, a alternativa correta. Elas poderiam ter verificado o que realmente havia ocorrido com a galinha. Assim, não teria se assustado à toa e nem chegariam a falar com a raposa. E o 9, ao ouvir o que as aves disseram, a raposa teve uma reação falsa. Ou seja, ela fingiu estar assustada. Por que ela fez isso? A resposta é para poder levar as aves para a sua toca e devorá-las. Então, ela fingiu, teve uma reação falsa, ela fingiu, assustada. Mas para quê? Porque ela é muito esperta, ela já tinha a intenção, que era levar as aves para a toca e devorá-las. Ok, turminha? Vamos agora, turminha, para a página 136. 136, 137, Homework. Ok, turminha? Só para eu confirmar aqui se é isso. 136, 137, 138 e 139 Homework. Essa daqui a prova vai dar um pouquinho mais, porque é tudo continuidade para a gente encerrar essa unidade, tá bom? Complete as palavras a seguir com H maiúsculo ou H minúsculo. Então, esse daqui, turminha, é fácil, é só completar. Lembrando que nome próprio é letra maiúscula, nome de cidade é letra maiúscula, bom? Então, é só observar aí onde que vai encaixar o H maiúsculo e o H minúsculo, tá? O dois, transforme a frase a seguir em interrogativas usando o porquê nas perguntas. Observe o modelo. Então, aí tem o modelinho, certo? Tem a frase assim, ó. Ela chorou, ponto. Aí, continua. Por que ela chorou? Assim, vocês vão fazer com as frases da letra A até aí. A letra A está assim, ó. Ela brincou. Aí, na linha abaixo, vocês vão fazer a interrogação usando o porquê. Por que ela brincou? Não esquece da interrogação no final, viu, turminha? A letra B. Vou sair amanhã. Como que ficaria? Por que vou sair amanhã? E assim, vocês farão com todas as outras. O três. Complete corretamente as palavras com J ou G. Então, essa aqui é a questão da ortografia. Para vocês treinarem as palavrinhas que são com J ou G, ok? Quatro. Diferencia o dígrafo SC do encontro consonantal SC. Pinte de amarelo as palavras com dígrafo. E de azul as palavras com encontro consonantal. Então, quais são as palavras ali que são o encontro consonantal? Vou dar a dica aí, ó. Descer, ok? Qual mais? Nascer e etc. Então, de amarelo vocês vão pintar as que são o encontro consonantal. E de azul as que são dígrafo. As que são dígrafo, já vou dar uma dica aí, ó. Escola. Escola é dígrafo, não é encontro consonantal. Aliás, é encontro consonantal, não é dígrafo, ok? O encontro consonantal é quando ele tem esse som, assim, ó. Descer. Descer. Diferente de escola. Então, o que é dígrafo, vocês pintam de amarelo. E o que... Não, peraí. As palavras dígrafo, de amarelo. E azul, as que são o encontro consonantal. Eu aconselho vocês a fazerem primeiro, se ficou na dúvida, fazem a lápis, por exemplo, circula para a Pro, o que é dígrafo, e o que é encontro consonantal, só sublinha embaixo. E manda a foto para a Pro. Se tiver certo, a Pro dá o ok, aí pinta. Porque se vai que vocês pintem errado, aí não vai ter como apagar, né, turminha? Vamos fazer assim? Dígrafo, vocês circulam, encontro consonantal, vocês sublinham, passam um tracinho embaixo e mandam a foto. Se tiver certo, aí a Pro fala assim, olha, tá certo, ou não, tem que corrigir isso, aquilo. Aí a Pro dando o ok, vocês pintam aí bem bonitinho. Vamos combinar assim, para não ficar rasurada a postilinha de vocês? Combinado? Sim, classifique as frases de acordo com a legenda. Se for uma frase afirmativa, vocês vão colocar o número 1 no quadradinho à frente dela. Se for negativo, o número 2. Se for uma interrogativa, o número 3. E se for uma exclamativa, o número 4. Seis, transforme as frases escrevendo-a na forma negativa. Letra A, Pedrinho é um garoto alegre e bom. Como que vai ficar na frase negativa? Pedrinho não é um garoto alegre e bom. Então é só colocar o não aí em cada frase, ok, turminha? Página 138, turminha. Leia a seguir como é feita a geleia de jabuticaba, mas a receita está incompleta. Escreva o que falta. 500 gramas de... Se a receita é de jabuticaba, então é de jabuticaba, ok? E essa jabuticaba pode pegar lá do pé e já colocar para fazer? Não, tem que lavar, né? Então, 500 gramas de jabuticaba bem lavadas, ok? 500 gramas de açúcar demerara. Modo de preparo. O que é o modo de preparo? É como fazer, preparar. Então, é o modo de fazer ou o modo de preparo. Um, lave bem o quê? O que vocês vão lavar bem? Completem aí. Depois, coloque as inteiras e com casca em uma vasilha. O que vocês vão colocar inteira com casca na vasilha? Completa aí. Continuando. Não... Depois. Não o quê? Muito forte para o sabor não ficar amargo. Aí está dizendo amasse-as com a mão. Só que na frente completa. Não o quê? Amasse, né? Muito forte. Depois. Despeje tudo numa... E leve a mistura ao fogo. O que vai no fogo? Qual é o objeto ali que a gente põe as coisas para ir no fogo? Para vocês completarem aí, ok? Depois. Retire a... Do... Da onde vocês vão retirar do quê? Do fogo. E põe. Depois o cinco. Junte o quê? Ok? E assim vocês vão completando aí o finalzinho da receita. Ok? Cento e trinta e nove. Há animais que se alimentam desde a buticaba, como o macaco e o coati. Descubra mais dois deles ligando os pontos. Depois, pinte a ilustração inteira. Então, aqui nós temos, né? Essa ilustração. Vocês vão ligar os pontos e vão descobrir aí mais dois animais que se alimentam da jabuticaba. Além do macaco e o coati. Aí, depois vocês vão pintar aí bem bonito essa ilustração. Ok, turminha? Turminha, então, homework. São esses exercícios, tá? Ficou um pouquinho a mais de exercício, mas é que não tinha como a pro interromper essa sequência de exercícios. Ok? Então, cento e trinta e seis, cento e trinta e sete, cento e trinta e oito e cento e trinta e nove. Na verdade, são só até a cento e trinta e oito, porque a cento e trinta e nove é fácil, né? É só pintar, né, turminha? É só ligar os pontinhos aí e pintar, né? Nem vai cansar pra fazer, não é verdade? Turminha, nos vemos daqui a pouquinho, então, na nossa aulinha de ciências. Até mais! Tchau! Tchau!